A Prefeitura de Rolim de Moura irá pagar uma verba idenizatória para quem está exposto, que está na linha de frente no combate à Covid-19. A gente vai conversar com o Edson Bavareço, que é chefe de gabinete, que vai explicar um pouco mais sobre esse assunto. A gente acha até pouco, mas é o que o município pode dar no momento. A gente faz com responsabilidade, então não adianta eu querer dar mil reais, ou eu queria dar, o prefeito Baldo queria dar mil reais para todos os funcionários, a gente sabe que todo mundo quer queira, quer não está envolvido. Mas a gente, quem está mais na frente é a equipe da saúde. A gente estendeu aos coveiros do município, que também estão lidando diretamente com esse vírus aí, maldito aí, que eles não têm hora para poder fazer os inteiros, duas da manhã, três, quatro, porque você sabe quanto é a Covid, morte, não tem velório, não tem nada, a gente tem que enterrá-los. Então, ajuda de custo por 90 dias, no valor de 200 reais para todos os funcionários da saúde, que estão envolvendo diretamente no combate desse vírus aí. Agora, Edson, o questionamento é, essa verba, esse dinheiro, né, é do município, veio do governo federal, governo estadual? Não, é do município, é da nossa arrecadação, da nossa conta única, desse dinheiro que nós estamos conseguindo economizar com responsabilidade aqui, levando as coisas com mão de ferro, para que Rolim volte a avançar cada vez mais. E ele já começa a receber a partir do fim desse mês agora? Nós queremos colocar da folha desse mês já, nós estamos trabalhando para isso, a gente mandou para a Câmara, a Câmara, estou indo agora, inclusive agora na Câmara com o Presidente, para ver se eles façam uma reunião extraordinária e autorizem para que a gente coloque nesse mês na folha, durante três meses serão pagos. Os agentes de saúde também estão nesse pacote que vai receber também essa indenização? Todos os funcionários da saúde, sem exceção do que está lá na frente, do que está na portaria, da limpeza, todos os funcionários da saúde serão beneficiados com esses 200 reais. Então a gente está priorizando a categoria que está ligada diretamente a esse combate dessa doença, que estão mexendo com isso diuturnamente, a equipe da saúde, a equipe está cansada. Se vocês acompanharam o dia a dia do hospital, dos postinhos, você vê que a equipe está cansada, os médicos estão cansados, os enfermeiros, os técnicos, está todo mundo trabalhando no seu limite. Então foi uma maneira que o Prefeito Aldo achou de poder ajudá-los, de poder, a gente sabe que não é muito, mas qualquer coisa que venha é de bom coração, de bom grado.